Prezado internauta, eu espero que o meu vídeo o encontre bem, sempre muito bem. Uma passagem que eu acho interessante dividir com você, querida internauta, querida internauta, é sobre magia negra. O que tem a ver a magia negra e o gato? Tem muito em comum, mas eu vou contar o relato de algo que aconteceu comigo e segundo a minha experiência, o gato, ele consegue ver o que o humano não consegue ver. Em 2019, eu estava deitado na cama, dormindo, devia ser umas... era uma hora da madrugada e de repente eu escutei um barulho, rec, 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 uma enxada atrás de casa, carpindo um pedregúrio. E eu fiquei admirado, meu Deus, mas como que vai ter alguém essa hora da noite carpindo atrás de casa? Eu morava sozinho, não tinha outra pessoa. E eu me levantei da cama e fui até os fundos, onde tinha uma geladeira do lado da porta. Quando eu me aproximei da geladeira, que eu ia abrir a porta para ver se tinha alguém carpindo lá atrás, o barulho aumentou ainda mais. Rec, 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 mais alto. E eu fiquei todo arrepiado, eu fiquei todo assustado. Imediatamente eu dei a volta, fui lá atrás, mas não abri a porta. Eu contornei a casa com a lanterna, mas assim, todo arrepiado, né gente? E com a lanterna, lumiei lá atrás, não tinha ninguém lá atrás, não tinha carpido nenhum. Era som, som. Então, o que que era isso ali? Eu voltei para dentro de casa e deitei, mas nem apaguei mais as luzes. E tinha um gato que morava comigo, um gato preto. E esse gato preto dormia junto comigo. E eu voltei lá de fora e de repente um barulho na geladeira. E o gato levantou-se e ele imediatamente ergueu as orelhinhas e se concentrou todo arregalado na geladeira. Ficou pelo menos dois minutos concentrado, todo arregalado, olhando para a geladeira da cama, onde não estava deitado. Ele ficou assim, estava abismado, alguma coisa ele estava vendo na geladeira. Mas como é que ele sabia que o som era da geladeira? A gente que sabe de onde é o som, porque a gente conhece, né? Tuque! Deu um barulho na geladeira. E a... mas o gato não. Ele se acordou com o barulho da geladeira. O barulho carpindo não chamou a atenção dele, não sei se ele ouviu. Mas o tuque que descarregou na geladeira, sim. Esse ele ouviu e levantou-se imediatamente e sabia que era na geladeira. E ficou ali, pasmo, olhando para a geladeira. Então, o gato, ele vê coisas que o humano não consegue ver. O que que era? A uma hora da madrugada, tá? Eles haviam feito magia negra para mim e haviam associado a minha pessoa a um bonequinho. E eles estavam enterrando esse bonequinho. No momento em que eu ouvia rec, rec, rec de uma enxada carpindo o barro com pedregulho, era o momento que eles estavam enterrando o bonequinho. Então, um pouco antes de enterrar eles associaram a minha pessoa ao boneco, onde que eu passei a ouvir o que o bonequinho ouvia lá. Onde ele estava sendo enterrado. E quando eu não ouvi mais nada, nenhum barulho, claro, ele estava totalmente soterrado. Agora, é claro, eu tomei as minhas devidas providências contra essa magia negra. Mas, é claro, não atrás de feiticeiro, não atrás dessas pessoas. E eu não quero tirar a credibilidade delas, mas eu não me utilizo delas para desfazer os males que, porventura, as pessoas fazem contra mim. Uma das formas de a gente se manter protegido contra a magia negra ou magia negativa de outras pessoas é nos mantendo em alto astral. A gente precisa se manter em alta frequência, na frequência da alegria, da gratidão, do amor. E eu tenho procurado me manter assim sempre. Então, no dia que a pessoa baixa, aguarda, que ela começa a se deixar levar pela tristeza, por sentimentos de inferioridade, aí sim, essas energias negativas que eles emanam contra a pessoa, elas acabam surtindo efeito. É muito triste isso. Agora, o gato, nesta ocasião ali, então, da primeira vez que deu o tuque na geladeira, ele levantou, ergueu as orelhinhas assim, todo assustado, todo arregalado, fixou-se na geladeira. E em dois minutos ele ficou lhe fitando. Aí ele pegou, parou de olhar para a geladeira, deitou de novo e eu não apaguei a luz ainda. Porque eu vi que aquela noite tinha uma agitação, alguma coisa estava acontecendo, então não podia, não achei que eu devia deixar a luz acesa. Até porque eu estava todo arrepiado, embora sem medo, mas arrepiado. Daí, de repente, de novo, deu tuque na geladeira. Mais uma vez o gato levantou-se imediatamente, ergueu as orelhinhas assim, e ficou todo concentrado na geladeira. Então, quando as pessoas falam que o gato é um bicho super espiritual, que vê o que os humanos não conseguem ver, acredite, isso é muito verdadeiro. E o gato é impressionante. Eu tive uma experiência real de que realmente o gato é um ser muito espiritual. Então, agora a magia negra, é claro, as pessoas fazem, sim. Mas você deve manter a sua alegria, mantenha a gratidão, mantenha o bom ânimo, utilize meditação à noite para manter a sua mente alegre em alto astral. Escolha meditações para o seu subconsciente ouvir. Porque enquanto o seu subconsciente estiver ouvindo gravações positivas, benevolentes, de alta frequência, as forças negativas não vão ter acesso ao seu subconsciente. E no dia seguinte, você está todo preparado para todos os desafios. Então, o meu conselho é, faça aí um áudio, produza um áudio de umas 3, 4 horas, não para a sua parte consciente ouvir, mas para a sua parte subconsciente ouvir, inclusive durante o sono. E é melhor que o seu subconsciente ouça essas meditações positivas, benevolentes, e agradáveis, de alta frequência, durante o sono, durante o período do sono. Porque quando nós dormimos, o subconsciente entra em atividade total e acelerada. E ele capta com muita facilidade todas as mensagens das meditações que ele ouve. É uma coisa muito triste isso, mas as pessoas fazem magia negra sim. Então, se fizeram magia negra para você, este é o segredo. Proteja o seu sono, proteja o seu subconsciente durante o sono, tá? Com meditações, escolha na internet. Se você não achar nenhum que lhe sirva, produza uma uma meditação longa com a sua própria fala, né? Mas sempre contendo alegria, mensagens de prosperidade, né? Sempre procurando elevar a vibração, o estado vibracional das nossas das nossas vidas. Esse é o meu conselho, meu querido internauta. Obrigado por me ouvir, né? Deixe o seu joinha, que isso é muito importante, né? E deixe o seu joinha e compartilhe, porque mais pessoas precisam das experiências que a gente tem na vida. Agora, uma coisa que não vai funcionar é se você acha que está enfeitiçado, é você ir atrás dos feiticeiros para desenfeitiçar você. Isso jamais vai funcionar, gente, tá? Eu pesquiso isso há 30 anos, gente, tá? O único meio que eu descobri em 30 anos para combater as demandas negativas contra a gente é isso aí, meditação durante o sono, tá? Isso é super poderoso. Querido internauta, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo.